São 11 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado que a gente tem informações pra você sobre... é mesmo diretor? É? Olha só que show de bola, a gente tem informações sobre Sazon, Sazon tem 11 temperos Você pode variar, pode repetir e a gente vai trazer informações pra você também sobre a promoção Lembra da promoção que a gente tinha aí, que a gente noticiou durante todo o mês de fevereiro? Pois é, Sazon tem 11 sabores, você pode variar, você pode repetir Você usa Sazon aí nos seus pratos, na sua comida E sabe o que é bom? Você não precisa mais ficar usando aqueles outros temperos Nem cebola, tomate, nem nada disso não Mas se você não abre mão desses temperos naturais, não tem problema Porque você pode usar Sazon também com esses temperos E dá aquele toque final na sua comida, aquele sabor que é característico Só quando você põe a mão lá na comida E olha só, amanhã vai ter entrega do prêmio A gente passou todo mês de fevereiro falando sobre a lavadora de roupas Com capacidade para 10 quilos E amanhã vai ter entrega Sabe quem foi? Vai ter entrega Sabe quem foi? Ganhou? Coloca a foto da Lucenilda aqui Olha aqui a Lucenilda fazendo uma canja Ela diz aqui, olha, na canja ou no mocotó, Sazon é o melhor Ela ganhou aí a máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos Ela mora em outro município, vai mandar um representante Porque sabe que essa promoção se estende a todos os municípios do nosso estado Qualquer pessoa pode mandar E amanhã a gente vai noticiar para você qual vai ser o prêmio do mês de março Então já fica esperto e já vai participando e continua mandando as suas fotos, viu? Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir São 11 horas e 31 minutinhos, adoro essa trilha sonora do Ricartiu Ricartiu, adoro essa música, Ricartiu Você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco também Pelo nosso WhatsApp 991537959 São 11 horas e 31 minutinhos Você passa a vida inteira trabalhando Aí se aposenta E depois que se aposenta, os filhos estão crescidos Os netos aí já estão encaminhados, né? Porque são os pais aí que são seus filhos que têm responsabilidade com ele Aí você se pergunta E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Vai estudar! Essa é que é a alternativa Vai estudar! Quem está na terceira idade já está aposentado Já está com a vida ganha Agora vai realizar seus sonhos Vai estudar De repente até aprender uma nova profissão Olha só E é isso que o Fred Rocha vai trazer para a gente Essas opções que todo mundo da terceira idade tem, né? Fred, traz para a gente aí com essas alternativas Pois é, Marcelo Esmar Voltamos mais uma vez direto da zona oeste aqui de Manaus Justamente para nós falarmos aí sobre esses cursos Que estão sendo disponibilizados pela Universidade Aberta da Terceira Idade Vale ressaltar aí que essa universidade já existe desde 2007 Porque já passaram mais de 10 mil pessoas, né? Pessoas idosas aí que realmente refletem tudo aquilo que a UNAT oferece de benefício para essas pessoas E que a UNAT continua trabalhando, abrindo aí esses cursos Essas oportunidades para as pessoas aí que estão em casa muitas vezes, né? Procuram uma atividade E aqui realmente essas pessoas recebem muita ajuda Nós estamos aqui com o doutor Euler Ribeiro Que é o presidente da UNAT E que vai comentar com a gente justamente isso, doutor São 20 cursos, 2.500 vagas Com esse objetivo de trazer mais qualidade de vida para essas pessoas, não é isso? Pois é O envelhecer é um processo, é uma etapa da vida Essa etapa da vida tem que ser vivida Hora a hora, minuto a minuto Com qualidade Então as pessoas que nos procuram aqui na Universidade da Terceira Idade Que é uma escola da Universidade do Estado Amazonas, da UEA Tem tido toda a chance de aprimorar o processo do envelhecimento Por exemplo, hoje é dia de inscrição para esse trimestre Temos 2.500 vagas, 20 cursos Cada curso de 60 horas Então eles podem se matricular até em 2 cursos no trimestre E nós temos também pesquisa e temos cursos de pós-graduação Na pesquisa, nós descobrimos que a dieta amazônica É responsável pelo processo da longevidade dos povos da floresta Tanto que nós já levamos isso para o exterior Já falamos na Sorbonne, em Paris Em novembro eu falei na Universidade de Tóquio Fui 11 palestras lá Sobre como envelhecer na floresta Agora doutor As pessoas que estão acompanhando o programa agora Nós estávamos comentando Hoje as inscrições estão sendo abertas Aqui na UNAT, na zona oeste da capital Mas amanhã e até sexta-feira Serão em locais diferentes Explica para a gente quais são esses locais para as pessoas Amanhã será na faculdade de medicina da UEA Que fica na Cachoeirinha Dia 3 será no centro de convivência da Aparecida No CECI da Aparecida E dia 4 na Cidade Nova E essas 2.500 vagas são distribuídas nesses 4 centros Certo? Então, para que as pessoas da zona leste, da zona oeste, da zona norte, da zona sul Possa ficar perto da sua casa Desfrutando da maravilha que é a oferta Dessa condição de vida na UNAT Ok doutor, muito obrigado pelas suas informações Esse pessoal aqui que está estudando ao fundo São pessoas que iniciaram o curso no ano passado Esses cursos que estão sendo disponibilizados agora Eles têm aí duração de 3 meses Esse aqui, o pessoal que começou a estudar ainda em novembro Esse curso tem duração de 5 meses É terapia comunitária O pessoal aqui está fazendo um trabalho de pesquisa Para apresentar na próxima segunda-feira É um trabalho muito legal Porque as pessoas acabam voltando lá no ensino médio Quando você tinha aí toda essa obrigação De ter que estudar e apresentar ali Porque ia ser avaliado, né? Quero saber aqui dessas pessoas O que elas estão achando aqui, né? Desse trabalho Que está sendo, olha Estão aqui desde que a gente chegou Que elas estão realmente vitradas aqui Nesse trabalho de pesquisa Gostaria de saber de vocês O que vocês estão achando, né? De ter que, mais uma vez Dessa vez, ir para a internet Acho que na época de vocês Nem tinha internet Dessa vez, vocês têm a internet para auxiliar E fazer a apresentação na segunda-feira Com certeza Agora, para nós, é muito melhor do que anteriormente, né? Porque nós temos vários tipos de materiais em mãos Basta a gente acessar a internet Procurar mais fontes de pesquisa Muito melhor Muito mais fácil Qual é esse assunto que vocês estão pesquisando agora? É, raízes culturais Você tem um trabalho na segunda-feira? Para a segunda-feira Vocês estão pesquisando desde quando? Começou hoje ou já estava pesquisando antes? Já há alguns dias que nós estamos trabalhando O que a senhora está achando desse trabalho? Ah, um grande conhecimento para mim Renovando meus conhecimentos Muito legal Olha só Essas pessoas, como eu disse Começaram o curso ainda no ano passado Estão desenvolvendo E aqui elas ficam estudando, né? Agregando conhecimento Ou seja, é um trabalho também terapêutico Para essas pessoas Que acabam tendo aí acesso a diversas informações E como nós dissemos agora, né? Agora com acesso já aqui do notebook Coisa que na época delas talvez nem existisse E agora, olha só Trabalho que será apresentado em slide Enfim Para você que está acompanhando o programa agora Você está vendo aqui Todo mundo interagindo São novas amizades Vou pedir aqui para o repórter cinematográfico Anto Savalas me acompanhar Que nós vamos conversar com duas pessoas Que começaram também esses cursos E aí, para você que está acompanhando o programa Vamos saber aqui O que foi que mudou na vida dessas pessoas, né? Primeiro a Maria Aparecida Dona Maria Quando foi que a senhora entrou aqui para o curso da UNAT? Eu entrei na fundação da UNAT Fazendo os cursos de arte Fabricando a arte É a psicologia, nutrição Então você que está aí fora Venha para cá Porque você vai ficar alegre Saudável Sem tomar remédio E aqui a gente passa a namorar Nossa própria vida Com as amizades Com o doutor Eula Doutora Estela Venha para cá Venha para cá Saia do seu eu Que aqui você vai encontrar Enes, namorado da própria vida Que é a saúde A alegria A amizade O bem-estar A felicidade Da melhor idade Venha para cá O que foi que mudou na sua vida Depois que a senhora começou a fazer os cursos? Diga para a gente Alegria Passei um ano e dois meses sem sorrir Porque perdi meu esposo E aqui eu vim sorrir Com uma grande comédia de um palhaço E hoje eu sou feliz Eu vivo rindo para o resto da vida Olha só Sou muito feliz Olha só que legal Qual é o curso que a senhora está desenvolvendo agora aqui? Que a senhora está fazendo? Psicologia Arte fazendo com as próprias mãos E a nutrição Olha só, muito legal A dona Maria já está desde 2007 aqui Desde o ano da fundação da UNAT Velha, conhecida por aqui Já fez muitos cursos Como você viu aí o relato dela Muito interessante Uma outra pessoa que também entrou para cá E que a vida mudou completamente É a dona Aldo Inís A senhora entrou aqui no ano passado, é isso? No ano passado, pela dor Como que a senhora descobriu a UNAT? Eu estava fazendo curso de gerontologia Com a professora Mônica Calhiel E lá eu perdi minha mãe No meio do curso Aí fiquei sem chão, né? Aí ela me trouxe para cá Me deu todo apoio Aí psicólogo, curso, alegria, amizade Muito carinho deles todos Primeiro da professora Está ali que ela nunca é vindo Professora Mônica, tudo de bom E aqui, como ela falou Felicidade, alegria Aqui a gente, Deus acima de tudo E aqui, depois de Deus, aqui está tudo de bom E a senhora reencontrou a felicidade? Tudo Apesar dos problemas que continuam Mas a gente consegue superar Porque a gente tem ajuda Tem psicólogos, tem médicos E tem as colegas Tem café da manhã Tem as festas E vai embora Vamos conversar aqui com a professora Mônica A professora Mônica também É velha conhecida aqui da gente Professora que vai conversar conosco Porque ela ajuda muito essas pessoas Como nós vimos aqui no caso Da dona Aldenise Pessoas que muitas vezes perdem Perdem o ente querido E encontram aqui uma saída Uma solução para esses problemas Sair um pouco, né? Dessa vida um pouco conturbada É justamente isso, né professora? O caso de muitas pessoas Que acabam perdendo ali o seu parceiro Da terceira idade E ficam sem chão E aqui acabam Aprendendo uma nova vida É isso? Com certeza, sabe? A gente conhece os idosos Assim por um acaso A gente dá cursos E nesses cursos Às vezes como foi o caso Da dona Aldenise, né? A gente pega esses idosos Traz pra cá E a gente ajuda Consegue fazer com que eles Tenham uma nova vida Se descubram aqui Ficam mais alegres E consequentemente Vão envelhecer saudável Então esse é o nosso objetivo Aqui na UNAT Que as pessoas envelheçam com saúde Estejam bem, felizes Aqui eles conhecem gente Fazendo amizades Então assim, muito bom Muito gratificante pra nós Professores, pra eles Alunos Então nós somos uma família só Então isso aqui é muito legal Você que está em casa Às vezes muito triste Não sabe o que fazer Para melhorar a sua vida Vem aqui com a gente A gente dá uma ajuda Para você A gente conversa com você E você acaba sendo O nosso aluno E assim você sabe A sua vida fica bem melhor Com certeza Ok professora Muito obrigado Pelas suas informações Olha só São 20 cursos Como eu disse Eu vou falar aqui alguns Aí você pode se interessar E aí pode procurar Um dos locais de inscrições Que a UNAT está disponibilizando Até a próxima sexta-feira Os cursos são Caminhada orientada Gerontobasquete Segundo aqui os especialistas Em relação a esse assunto É numa quadra de basquete mesmo As pessoas ficam ali arremessando Porque isso melhora muito As articulações É uma forma de trabalhar aí Com o basquete E também associar Uma questão terapêutica Tem a fisioterapia preventiva Hidropilates O pilates aí Na piscina Tem espanhol básico Espanhol intermediário Inglês Tem muitos cursos São 20 Eu só falei alguns Aí você que está Acompanhando o programa agora Se interessou Por um desses cursos Quer saber como é que faz Para você se inscrever Quais são os documentos Que você precisa trazer Pois bem Você precisa trazer Uma cópia original Da carteira de identidade CPF Educomprovante de residência Duas fotos 3x4 E trazer apenas 1kg de alimento não perecível Somente isso Já é o suficiente Para você se inscrever Em um dos 20 cursos da UNAT Só reforçando Você pode se inscrever Em pelo menos 2 Fazer 2 cursos Simultaneamente Enfim Essas são as informações Que nós estamos trazendo Aqui para você Informações de muita utilidade Muita gente Com certeza Passou dos 60 A 65 anos Está em casa Sem fazer nada Aqui realmente São diversas atividades Envolvidas E com certeza Uma delas Deve interessar a você Só você fazer isso Procurar um ponto de inscrição Levar a documentação necessária Com 1kg de alimento não perecível E aí pronto A sua vida Vai mudar completamente Isso quem garante São as pessoas Que estão aqui Há muito tempo E que elas relatam Realmente muda muito E muda para melhor Antes de nós voltarmos Para o estúdio Você que está acompanhando O programa agora Vai ficar com uma dica Da Márcia Lasmar E eu vou ficando por aqui Eu sempre estou aqui Falando do Makeup Hair Mas hoje eu não vou falar Hoje eu vou comprovar Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu comecei a perceber Que meu cabelo Caia muito no banho Ele é bem fininho Então eu passava o condicionador E perdia muitos fios Aí eu resolvi tomar o Makeup Hair E o resultado foi ótimo Porque ele parou de cair Ganhou força Eu senti que estava mais brilhoso O volume Enfim Estou muito feliz com o resultado Viu? E o Makeup Hair funciona mesmo Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos e sem vida Comece hoje mesmo A tomar o Makeup Hair Com apenas uma cápsula Ao dia de Makeup Hair Seus cabelos vão ficar lindos Brilhosos Fortes e saudáveis E você vai notar A diferença em pouco tempo O Makeup Hair Está a venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas drogarias Angélica E Farmabem Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceitem Troque de farmácia Mas não Troque de produto 11 horas e 44 minutos Você que está acompanhando a gente Aqui no programa da comunidade Hoje o dia amanheceu Chuvoso E quem mora em áreas de risco Aqui na capital Tem ficado preocupado E não é para menos não Viu? Mesmo abaixo da média das chuvas Essas chuvas Essas poucas chuvas Que tem caído Mas muito intensas Tem causado muito prejuízo Na capital E a região mais atingida É a zona leste Vamos conferir Coloca na tela pra mim O tempo fechado É sinal de chuva E quando ela vem Quem mora por aqui Fica aflito A situação é complicada demais É tipo Uma enjorrada de água É alagação E não é para menos As casas construídas À beira de barrancos Correm risco De desabamento O terreno molhado Aumenta ainda mais A chance de desastres Esta aqui é uma das áreas Consideradas de alto risco Pela defesa civil O local fica no Jorge Teixeira Na zona leste de Manaus Só no ano passado Aqui foi onde teve O maior número de ocorrências 140 no total As principais foram 11 dialagações 2 desabamentos E 29 deslizamentos Isso sem contar Os acidentes com os moradores Não é a primeira vez Que eu caio aqui Sábado caí de novo Por isso Os moradores improvisam Adalberto e alguns vizinhos Gastaram pelo menos 450 reais Para colocar esse cano Por onde agora A água das chuvas corre Para amenizar o problema Porque daí para baixo Ela já se espalha Mas é que ela concentra A casa de Josiane Por exemplo Está em risco É que bem ao lado Da residência dela Este barranco Ameaça cair Preocupa muito Porque meus filhos Saem para brincar Aí eu tenho que botar Eles para dentro de cá Para dividir da chuva Para não cair A defesa civil do município Acompanha essas áreas Segundo o órgão São 734 locais Como este aqui na capital O Mauazinho Também na zona leste É outro bairro Que preocupa As rachaduras Nas paredes Da casa de seu Carlos São resultado De muitos deslizamentos De terra Caindo tudo A prefeitura Não resolve nada Mais de 15 anos Esperando Para passar em uma casa E até agora nada Pois é E só na última quinta E sexta-feira Da semana passada Choveu 69 milímetros Aqui na zona leste Além das chuvas As lixeiras viciadas Também são agravantes E para evitar tragédias A defesa civil Colocou pluviômetros Espalhados em diversas zonas De Manaus Quem monitora E informa Os órgãos competentes Sobre a situação Aqui no Mauazinho É o seu José Tem que dar aqui E uma hora de chuva Quando está chovendo Muito grosso Até 30, 40 minutos De chuva 50 Já não traz prejuízo Para a comunidade Mas de 50 para lá Já me preocupo Já ligo a defesa civil E informa A quantidade de chuva Que cai nesse local Sempre a gente está Fazendo um monitoramento Verificando os pluviômetros Para que a gente possa Estar mais próximo Da comunidade De uma situação de desastre E dar uma resposta Imediata À comunidade Além da zona leste A zona norte Também apresenta Muitas áreas de risco Para quem mora Nesses locais O ideal É procurar Um abrigo seguro Pois é Mas e quem não tem O Fred diz isso Realmente é essa alternativa Que a gente oferece Para essas pessoas É esse conselho Que a gente dá Para essas pessoas Quem não tem um local Quem mora nessas áreas Tem que escolher Um outro lugar Para morar Não dá para morar aqui A gente vê aí Esse levantamento De 730 pontos De risco 730 áreas de risco O que o diretor ali Da defesa civil Trouxe para a gente Mas esse levantamento Foi em 2014 Em 2014 Nós estamos em 2016 E o que foi feito Quais foram as providências Que foram tomadas A gente não pode aqui Ficar brincando com a vida A gente está brincando Com a vida É isso que está acontecendo De ontem para hoje Ontem 8 horas da noite Até hoje 11 horas da manhã 10 horas da manhã Foram 19 milímetros De chuva Segundo o IMET É muita chuva Minha gente É muita preocupação É muita dor de cabeça Para essas mães Que tem filhos pequenos Em casa E que na hora do corre-corre Tem que sair carregando A criança Sair levando todo mundo Para tirar de dentro Da casa Que antes Era abrigo E hoje É um perigo Presta atenção nisso O que em outro momento Era um abrigo Para toda a família Uma casa Onde você se protegia Do sol e da chuva Hoje em dia É um perigo Risco de morrer Essas pessoas Correm dentro Dessas áreas E aí a gente precisa Trazer uma solução Para essas pessoas A gente Que eu digo Poder público Porque o poder público Representa toda a sociedade E o poder público Precisa tirar Essas pessoas daí E não é Amanhã Nem semana que vem É ontem É pra ontem Isso É pra ontem A gente não pode Brincar com a vida Dessas pessoas Sejam crianças Sejam adultos Uma vida não tem valor Se é uma vida pequena Uma vida de uma pessoa Mais nova Uma vida de uma pessoa Mais velha Não tem valor Porque quando a gente fala Quando a gente pega essa vida E leva pra dentro Da nossa família Pergunta aí Quem é que tem que salvar primeiro Se é a criança Ou se é o idoso Todo mundo tem que ser salvado Tem que ser salvo Na mesma hora Todo mundo tem que ser salvo Aí na mesma hora Então a gente está discutindo Isso aqui Pra justamente trazer Essa obrigação Do poder público A realidade Trazer a obrigação Do poder público Pra essas pessoas Olha só isso aqui Minha gente Olha que perigo Não dá pra essas pessoas Viverem desse jeito No risco Viverem no risco Viverem em áreas Que a qualquer momento Podem levar tudo Não estou falando Só dos bens materiais Não estou falando De áreas que podem levar Só a geladeira O fogão O televisor Podem levar junto As vidas dessas famílias As vidas dessas famílias A gente está falando De pessoas que podem ser Soterradas Por esse barranco Por esses barrancos Dessas áreas de risco E isso é uma tristeza A gente não pode Dar essa notícia aqui Não pode dar notícia De soterramento de pessoas Porque choveu E era uma área de risco E essas pessoas Não foram retiradas de lá Com antecedência São 11 horas e 50 minutos Soterramentos esses Que trazem tristeza Para a gente E que infelizmente A gente tem que noticiar Mas não por causa De uma área de risco Mas por causa De uma obra insegura Ontem à tarde Um trabalhador morreu Soterrado em uma obra Francisco Gomes da Silva Estava na reforma De uma casa No Jorge Teixeira Quarta etapa Zona leste da cidade Quando parte da calçada Desabou E caiu sobre ele Ele morreu na hora Vamos acompanhar Aqui na tela Francisco Gomes da Silva Estava trabalhando Na reforma de uma casa Na rua 10 de setembro Bairro Jorge Teixeira Quarta etapa Quando parte da calçada Desabou E caiu Em cima da cabeça dele Francisco não resistiu E morreu na hora Ele estava fazendo Uma obra Provavelmente um arrimo Para evitar que Uma parte da calçada Cedesse E durante essa obra Uma parte da calçada Veio ceder na cabeça dele Justamente uma parte De concreto Que bateu na cabeça dele Ele ainda foi soterrado Por uma grande quantidade De barro O corpo de bombeiros Precisou ser acionado Porque parte do corpo Da vítima Ficou soterrado Nos destroços Acionamos a defesa civil Municipal Que direcionou Para o local Também um buque Porque provavelmente Seria necessário Mas acabou Que a equipe Trabalhando Nós temos uma equipe Especializada Que fez Que escavou A região Dos lados De acordo com a polícia O acidente aconteceu Porque a obra Já estaria comprometida O caso foi registrado No trigésimo DIP Eu não estou vendo Aqui em nenhum momento A placa de autorização Da prefeitura Para essa obra Eu tenho certeza Que não tinha Porque se tivesse A nossa repórter A Sara Alencar Junto com o cinegrafista dela Teriam com certeza filmado Não tinha autorização Minha gente O poder público É chato Às vezes A gente às vezes Quer fazer uma reforma Rápida na nossa casa E tem que ir lá Na prefeitura Notificar a prefeitura E avisar E tal Isso é chato É burocrático Mas é uma burocracia Necessária É uma burocracia Para num momento Como esse aqui Se saber exatamente Se essa obra Tinha condições De ser realizada E pelo que eu estou vendo Não tinha Quando a gente Pede autorização A gente tem que levar A planta Tem que levar O que é que vai ser feito Tudo isso E que a prefeitura cobra Para poder autorizar Ou não a reforma Porque se tivesse Solicitado uma autorização Nessa obra aqui A prefeitura Não teria autorizado Porque o corpo de bombeiro Já disse que era uma obra Que estava trazendo perigo Estava trazendo risco E aí Não foi buscar A autorização da prefeitura Fez a obra De qualquer jeito E matou uma pessoa Infelizmente A gente sabe Que o dono da casa O dono da propriedade Não quis isso Óbvio Estava justamente Tentando corrigir Essas irregularidades Que tinham na obra Essas inseguranças Que tinham na obra Por meio da calçada E desse concreto todo Mas infelizmente Aconteceu o pior Uma pessoa morreu Por falta de cuidado Com essas imagens aqui A gente vai para um rápido intervalo São 11 horas e 53 minutos Não saia daí A gente volta já já Música 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 Música